O que você quer aqui? Você não vê que a raiva só te prejudica? Você podia continuar trabalhando na empresa, mas você fica me difamando. E o que você disse contra a diretoria já é lucro ou demissão, né? Eu até tentei amenizar a ira dos diretores, tentar que você ficasse. Mesmo que você me odeie, jamais seria capaz de querer o seu mal. Hipócrita. Você veio conversar. Nojento. Isso já não é mais atrevimento, isso já não é mais ousadia. Olhar na minha cara, depois de tudo que me fez. É crueldade. É cara de pau. E coragem, né? Mas foi bom. Porque agora você vai ter que me ouvir olhando dentro dos meus olhos. Fui eu quem te salvou, como sabem todos os representantes que estavam naquela reunião em Paris. E fui eu que, traindo meu pai e a empresa dele, larguei tudo e vim com você pro Rio de Janeiro. Com mais paixão do que bom senso. Eu destruí a empresa concorrente. E depois de tudo que eu fiz por você... Canalha! Você se casa com outra e abandona a mim e os meus filhos? Se ao menos não tivesse os filhos, seria perdoável o que acontece. Você se apaixonou por outra. Mais rica. Mentiroso. Falso! Você tá cega pela raiva. Sim, você me ajudou muito. E recebeu mais do que deu em troca. E já que você tá jogando na cara o que fez por mim... Se eu não tivesse condições, se eu não tivesse lhe proporcionado estudo nas melhores faculdades, oportunidades de carreira, tudo isso... De que lhe serviria sua inteligência e perspicácia? Eu sempre fui seu parceiro. Um bom pai pros meus filhos. Ué? Tá calada? Sai daqui! Sai! Vai casar! Quem sabe Deus lhe perdoe por casar abandonando uma família e outro casamento. Olha, eu posso... Sai daqui! Sai! 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 Tchau.